É rapaziada, estamos aqui com o Voyageão novamente, né? Vocês nem sabem o que aconteceu, mano. O Voyage foi vendido, né rapaziada? Estou aqui com o meu pai, né? O Voyage foi vendido, só que ele não estava querendo pegar, mano. Deu algumas coisinhas, a gente vai levar no mecânico aí pra estar vendo. Mais uma lesão aí com o Voyageão, quadrado, pra quem estava com saudade, né? Estamos aí novamente com o carro. Ele foi vendido, rapaziada. Muita saudade. Bate aquela saudade imensa do carro, tá ligado? Mas, Deus sabe de todas as coisas. A gente vai estar levando no mecânico pra estar mexendo aí no carro e tudo mais. São agora sete e pouco da manhã. O carrinho continua filé. Pra quem estava com saudade, cara, fazendo esse vídeo aqui de despedida também, mano. Porque ficou muito tempo na família. Estamos aqui, acabamos de fazer uma ligação aqui na bateria do carro. E a gente vai levar no mecânico lá perto de casa, mano. Então a gente vai gravando aí um carro vlog, né? Com vocês aí. Não vou gravar muito também porque, né? Pegar pista e tudo mais, celular na mão, é meio complicado. Salve, rapaziada. Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área. E aí, rapaziada? O Voyageão foi vendido, mano. O Voyage foi vendido, rapaziada. Eu vendi já faz quase umas três semanas aí que eu vendi ele. E ele não estava querendo pegar, né, mano? Então a gente veio na casa do cara que a gente vendeu. Porque a gente não vai deixar ninguém na mão. A gente se amonesto, né, rapaziada? E a gente vai estar levando no mecânico lá pra estar mexendo aí no carro. Pra estar vendo o que pode estar sendo feito aí na parte de carburador e tudo mais. Porque vocês estão ligados, rapaziada? Que desde o começo sempre teve aquele probleminha ali de carburador, né, cara? E hoje a gente vai estar levando pra estar resolvendo. Porque aí tá filé. Continua filé, cara. Dá muita saudade, rapaziada. Quando você entra num carro que fez parte do seu passado, mano. Esse carro aqui vai estar sempre no meu coração. Que é um carro incrível, mano. Incrível mesmo, rapaziada. De verdade. E vamos gravando mais o conteúdo. Aí, ó. Painelzinho como que tá. Carro foi muito sonhado, rapaziada. Quando montamos esse carro aqui, você é louco, cara. Deus abençoa demais. E vamos levar pro mecânico, né, cara? Pra dar uma regulada no carburador, em algumas partes aí. Ver o que precisa estar fazendo aí. Pra não estar deixando a pessoa na mão, né, rapaziada? E é isso, cara. Contagirão. Bravo, chamando. E aí, rapaziada? Bora saindo aqui no carro vlog. Fazer o contorninho ali embaixo ali. Cara, que saudade que dá do carro, hein? Vou falar pra vocês. Muita saudade mesmo. Tá levando lá pra dar uma arrumada. Vou que aqui tem um limpão, cara. Um top aqui, hein? E aí, rapaziada? Vocês estão com saudade do Voyageão Quadrado? Saudades. Fazer o contorninho aqui. Vamos embora. Abriu o ar-condicionado? E sim, bora. Saudade, cara. Imensa do carro, velho. Olha isso. E eu vou seguir meu pai. A gente vai levar o carro na mecânica lá perto de casa. Então eu vou seguindo ele. Tamo longe, hein? Vou falar pra vocês. Vamos longe pra caramba. Vamos simbora. Vamos simbora daquele jeito. Vamos embora. Matando aquela saudade do carro. Nossa antiga. Muito buraco aqui, velho. Então tem que ir de boinha. Vamos matando o último rolê de Voyageão Quadrado, rapaziada? Vocês estão ligados que o carro foi vendido, mano. Não é mais meu. Será que vale os 200 likes aí? Deixa muito like, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem. Fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E simbora, mano. Faz tempo que eu não pego uma ruinha de terra, hein? Aqui tá bem afastado da minha casa. Muito afastado mesmo. Vila que eu nunca passei, cara. Nossa. Distante. Vamos simbora de Voyageão Quadrado. Daquele jeito. Passando buraquinho aqui de boa. A gente vai só confirmar se tem combustível no carro. Parar aqui na frente aqui. Parar aqui pra ver se tem combustível. O que é, pai? Eu queria abrir a saída da avançada. Se eu dar a chave pra você, você consegue? O senhor pega, põe. Sabe o que você faz? Você só abre, eu vou pra frente e vou pra trás. O carro. Aqui, ó. Tira ela. Você desligar. Não, se desligar pega. Você não viu lá? Pegou lá? Não, mas... Dá uma balançada ali pra ver se tem combustível. Porque o marcador aqui sempre que esteve comigo nunca marcou. Meu pai tá ali. Pra frente. Pera aí. Tem? Cheio? Cheião de álcool, rapaziada. Deixa eu só travar o panco aqui. Pera aí, por amor de Deus. Prende ela aí. Tá, prende. Prende a chave aqui, rapaziada. Vou colocar o documento pra ficar por causa. Hã? Vou colocar com a gente lá, viu? Não, é. Isso aí é. Prender aqui. Vai por onde, pai? Vai por lá, por amor de ouve. E aí acende a luz, tá? Vê se tá acesa aí, ó. Acendeu? Acendeu? Fechou. Acendi a inteira. Simbora, rapaziada. A gente vai pegar a pista agora. Não sei se vai dar pra gravar ali, porque é o dovinha, né, mano? Mas já matando um pouquinho da saudade do carro, cara. Carro em filé. Vai, já é um apê, fechão, mano. Eu vou seguir meu pai. De boinha. E é isso, rapaziada. Deus abençoe. Nosso dia. Que dê tudo certo. Mas, nossa, essa posição aqui do vaiaginho aqui é bala demais, né, rapaziada? Fala aí. Curte demais, mano. Ó o pisão. Bora no mecânico. A hora que estiver pronto, a gente traz outro vídeo aí mostrando pra vocês como que tá o carro e tudo mais. E é isso, rapaziada. Então, logo, logo a gente tá com notícias aí pra vocês, rapaziada. Fechou? Tamo junto. É nóis. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe no máximo. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau.